Galera, Velhote aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para a gente saber se vocês estão gostando e também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, ok? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que eu posto várias coisas, é só procurar Velhote Oficial no Instagram. Qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam também! Isso aí! E o canal do Novote é Joga Novote, canal da Tia Graça, Tia Graça Games. Se inscrevam lá, que sempre nós três juntos jogamos Roblox e é bem legal, ok? E hoje, pessoal, o nome do jogo é Lumber Hill. Vou colocar lá nos comentários em que basicamente nós seremos lenhadores. Vamos lá, Novote, está preparado para uma vida de lenhador? Preparado! Se bem que o Novote aqui é tipo um bode, não sei, mas na verdade ele vai se transformar em humano. Por que que tu virou um animal, Novote? Eu não sei também! Então bora lá, bora para a primeira fase aqui. Galera, esse jogo é só uma demonstração, então por isso que não vai ter muitas fases. Então bora lá! O Novote é o de azul. Qual que tu vai ser, Novote? Escolhe aí o personagem. Deixa eu ver aqui... Esse! Esse aí, então beleza! O Novote é o de azul. Eu sou o de vermelho, então o nosso objetivo é conseguir três estrelas nesse jogo. A gente precisa ajudar os animais, pegar as ovelhas, tudo. Então bora descobrir como que é a vida de um lenhador em 3, 2, 1! Preparando! Vamos lá, Novote! Eita! A gente tem que conseguir três estrelas, né? É, vamos lá, vamos lá. Aqui embaixo tem as missões que a gente precisa fazer, vamos ver. 3, 2, 1 e... Já! Eita, tá falando que quer duas árvores dessa aqui. Cadê o machado? Peguei o machado. Peguei o machado. Ela tem aí também. Ó, tô cortando aqui, tô cortando. Cortei a lenha. Pega aqui. Peguei uma lenha já. Eu sou esse vermelho, olha lá. As ovelhas estão... Vou pegar mais uma! Bora, Novote, bora! Levei aqui. Levei. Uma já tem. Agora, quatro de pinheiro. Quatro linhas de pinheiro. Vai! Pega aqui. Peguei uma. Peguei, peguei, peguei. Uma já foi. Peguei do outro lado aqui. Uma já foi embora que a gente tem que ser rápido. É verdade que a gente tem que cair na ponte, galera. É, a madeira caiu lá embaixo. Cuidado! Eu tô cortando aqui, tô cortando. Peguei. Ai, peguei, peguei, peguei. Tô levando, tô levando, tô levando. Ah, é, pode correr, tinha esquecido. Agora... Tinha que levar um bode, ó. Um bode já foi, o bode entrou sozinho. Sozinho! Que bom que a gente conseguiu uma missão. Vai lá. Mais uma. Falta mais uma árvore. Eu caí no precipício. No bode, ele falou pra eu cair, mas não caiu. Vai lá. Pega aqui a lenha. Dá licença, bode. Peguei. Peguei a lenha. Levou agora duas daquela árvore. Daquela outra árvore amarela. Pegou. Já. Começou a chover. Eita. O que que atrapalha a gente? Não sei. Pega duas lenhas dessa árvore amarela. Peguei uma. Vai lá, vou entregar lá. Peguei a outra. Bora, 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 bora. A gente tá conseguindo completa a missão. Ok. Aí. Falta a tua. Coloca lá, Novote. Tô indo. Agora, levar cinco ovelhas. Levar cinco ovelhas para o celeiro. Bora. Pega a ovelha. Aí, aí, aí. Peguei uma ovelha. Peguei uma ovelha. Peguei uma ovelha de uma vez, ó. Vamos pra lá, vamos? Vamos, 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 vamos. Entrou. Cinco já. Cinco já. Já foi. Já? Agora duas árvores amarelas de novo. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Peguei aqui. Corta, 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 corta. Peguei uma lenha. Agora, levar de novo pra aquela casinha lá das lenhas. Sai do meio, bode. O bode tá no meio. Ovelha, sai da frente. Beleza, agora. De pinheiro, de pinheiro de novo. Bora cortar, bora cortar. Vai cortando. Ih, peguei. E esse poço aqui serve pra quê? Não sei. Acho que talvez a futuramente. Ah, sabe o que que é? Que pode dar raio, tipo, pegar fogo. Aí, tipo, tem que apagar. Ah, sim, é verdade. Bora lá, mais lenha, mais lenha de pinheiro. Cara, a gente fez um tutorial antes de começar o jogo. É, a gente fez um tutorial aprendendo. E vai se preparar algumas coisas. Novote, encosta mais no microfone que tá ruim aí, tá muito longe. Aqui, ó. Coloquei. Eita. Pronto. Tá bom aqui? Melhor? Tá bom, melhorou. Ah, vou ter que levar um bode pro celeiro. Aqui o bode. O bode, leva o bode. Leva o bode, eu já vou pegar a última linha. Coloquei o bode, já. Ok. Agora cinco ovelhas, cinco ovelhas. Entreguei. Cinco ovelhas aqui, vamos lá. Bora lá, vamos ver essa. Bora, leva as ovelhas. Leva, 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 leva. Olha, tá todo mundo indo aí, ó. Faltam três, faltam três. Vai, coloca elas no celeiro, vai. Aí, bota logo cinco. Coloquei, coloquei. Pronto. Agora com a próxima. Um bode, mais um bode. Pega o bode. Pega o bode, Novote. Aqui. Vem cá. Peguei. Peguei um bode. Dois bodes. Vou levar os dois bodes no celeiro. Levei, entreguei. Agora o que mais? O que que falta? Cinco ovelhas de novo. Pega a ovelha. Pega. Peguei uma. E todas? Todas, todas, de uma vez, bora. Vem, 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 vem. Tô indo, ó. Rod, ovelha, tudo aí, de uma vez. Todo mundo no celeiro. Entra, entra, entra. Vamos lá. Ok. Aí. Falta 51 segundos. Bora, o que que é agora? Quatro madeiras de pinheiro. Vamos. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Peguei uma. Vamos levar, levar, levar. Aqui, ó. Foi. Tem pinheiro aí, não tem, não? Quê? Pinheiro aqui? Tem ali, mas eu tô pegando essa. Pega lá, aqui, ó. Faltam só duas. Você tem que levar um bode pro celeiro de novo. Nossa. Leva o bode aí, leva o bode. Tem, tem, tem. Vai. Ok, levou. Falta uma madeira de pinheiro. 20 segundos. 20 segundos. Bora, bora, bora. Eita, as ovelhas estão no meio. Dá licença, ovelha. Eita. Pega da frente. Vou entregar, vou entregar. Pega. Entregou. Aê. Mais alguma missão? Acabou? Cinco ovelhas. Corre. Leva as ovelhas. Uh. Vai, leva aqui. Só tem quatro. Vai, o bode. Eu tô pegando elas. Cinco segundos. Vai, vai. Não vai dar. Vamos pra lá. Acabou. Não deu, não deu. Não vou te cair ali. Aê, na mosca. Uma. Olha lá, vamos ver nossa pontuação, pessoal. Quanto a gente conseguiu. E... Olha lá. Olha o tanto de madeira que a gente tirou. Foi bastante. Ó, uma estrela. Pega a estrela. Peguei. Eu pego a próxima. Duas estrelas. Duas. E agora? Será que a gente... Três? Três! Três. Aê. Aê. Nossa, olha a nossa pontuação. 650. Olha a foto. Foto com a estrela. Aê. Pessoal, precisava de 500 pontos pra conseguir três estrelas. Então a gente conseguiu. Agora... Agora eu volto com o bode. Não volto porque tu virou o bode aqui de novo. Eu tinha só aqui. Olha, liberamos mais uma nova fase. Eu não sabia. Bora pra segunda fase. Bora. Três estrelas de novo. É, vamos lá. Então... Pronto, né? Pronto. Ixi, agora são pandas. É na China, será? Não sei. São pandas ali. Bora ver quais são as missões que tem que fazer. Tem panda que... É, olha na China. Olha aí, pode ver. Ah, verdade. As missões. Bora ver o que que é. Eita. Ah, iniciar jogo. E... Vai começar, vai começar. As missões... Seis pandas. Onde que é pra colocar os pandas? Os pandas... Não, os pandas são lá em cima. Tá lá em cima? É, lá em cima ali, ó. Tá vendo? Bora. Levando os pandas. Levando os pandas. Aqui. Um panda já foi? Não dá pra fazer aquilo que a gente fazia. Não, não, outra. Ó, dois pandas. Agora coloca todos os pandas aqui. Eles não sobem sozinhos. Verdade. Ó, faltam... É mais difícil. Ok. Faltam dois pandas. Coloca um panda lá. Eu pego um panda aqui. E vamos levando os pandas. Estou escondido. Pronto. Galera, a voz do novote tá ruim, mas tudo bem, né? Agora, bambu. Quatro bambus. Quatro. Cadê o machado? O machado aqui? O que é isso? Ah, tá. O machado é diferente, ó. Vai cortando os bambus que eu vou levando os pandas. Os bambus são lá embaixo, tá vendo? Já peguei um aqui. É lá embaixo, novote. Não é esse aqui, não? Não, aí é panda. É verdade. Aqui, ó. Bora, bora. Tô levando os pandinhas. Vamos, pandinhas. Coloquei mais um. Nossa, é longe. Eita, a gente tem que fazer logo. Tem que fazer logo. Bora. Ah, velhote. Tem um elevador pra levar os pandas. Ah, não sabia. Eu apertei aqui o botão sem querer. Então, bora, bora. A missão do bambu tá acabando. Não pode deixar. Coloquei mais um bambu. Olha a ventania. Tá tendo ventania aqui. Peguei fogo, peguei fogo. Fogo! Eita! Eu não sei. Onde é que... Cadê o balde pra apagar o fogo? Aqui, ó. Apaga o fogo, novote. Joga aí. Apaga, apaga, apaga. Aê, boa. Eu tô com panda aqui. Ixi, a gente vai perder uma missão aqui, novote. Peguei, peguei. Tá tendo temporal. Fogo de novo ali. Pega. Pega. O balde tá aí. Apaguei, apaguei, apaguei. Eita, a gente já perdeu a missão lá, né? É verdade. Bora, mas agora a gente vai fazer... Agora tem outra. Eu já peguei aqui. Quatro bambus, quatro bambus. Vai fazendo o do panda que tá acabando. Tem que fazer esses da frente, entendeu? Tá, tá. Pega os pandas, pega os pandas. Vem, panda. Ah, acabou o dos pandas. A gente não tá conseguindo nada. Mas tem mais, ó. Ah, tem ali. Bora fazer pelo menos o do... Ó, esses da frente que estão, porque acaba mais rápido, entendeu? Tu tá pegando fogo com nada. De novo, ali embaixo. Eita, o que aconteceu? Eu tô caindo aqui no poço. Calma. Não precisa mais, ó. Já apagou o fogo sozinho. Bora, então. Tu empurrou, velhote. Sem querer. Leva os bambus, vai. Voltei. Vem aqui, pandas. Eita, a gente vai tirar zero estrelas nesse, hein? Eita, nasceu o bambu quando tava pegando o machado. Eita, pessoal. A gente não vai conseguir nada aqui. É muito difícil com esse temporal. Nossa, parece que esse nível aqui a gente pulou, tipo, uns 10 níveis. Aham. Vai, vou colocar o terceiro bambu. Tem que colocar o quarto pra poder ganhar 50 pontos. Vai, Novote. Peguei. Leva o bambu lá, que agora a gente vai ter que fazer o dos pandas. Tô indo. Vai acabar o dos pandas? Não. Acabou o dos pandas, não acredito. Bambu, vai quatro. Vamos de novo, vamos de novo. Eita, esse dos pandas é bem complicado, hein? Porque o segredo é a gente fazer essas missões que estão em primeiro, sabe? Certo, eu tô vendo aqui, ó. Bambu. Então bora. Deixa eu pegar o machado, cortar mais o bambu. O melhor que você sabe qual é o segredo é porque no elevador, tu tem que botar os bambus lá em cima, aí desce, aí eu pego ele, entendeu? Eita, acabou. Cem pontos só, Novote. A gente mudou muito mal. O negócio é que a gente tem que usar o elevador, a gente não usou nenhuma vez. É, verdade. Ó, só isso. Uma estrela apenas. Pelo menos uma estrela, apesar se fosse menos. Olha, vamos tirar foto com uma estrela. Com uma. Será que a gente consegue conseguir 400 pontos depois? Vamos de novo. Bora de novo nessa, pessoal, que a gente se atrapalhou, mas agora a gente vai conseguir. Sabe o que a gente faz, velho? Deixa eu vou lá botar o elevador. Olha, recebemos. E vai botar os bambus lá. Tá, recebemos uma recompensa e a gente pode usar agora esse personagem. É, mais um personagem. Então vou usar ele porque agora a gente tá na China. Porque é diferente, né? Cadê ele? Quero trocar. Cadê ele? Aqui. Aí. Será que vai dar sorte pra gente? Usa ele também. Dois. Vamos lá, pessoal. Agora nós somos lenhadores e temos caçadores de panda. Vamos pegar os pandas e vamos lá. Eu vou logo ativar o elevador lá embaixo. Lá vai. Vai começar. Bambu. Bambu, bambu, bambu. Vai pegando e vai botando o elevador, tá? Eita, eu pensei que era o azul, nossa. Tá, vai. Ó, bota os bambus aí, ó. Se eu conseguir, eu vou cortar logo todos aqui. Ou então tu pode até jogar eles ali que eu pego aqui embaixo, pelo elevador. Tá, deixa eu pegar. Vou pegar uma aqui. Opa, sobe. Beleza. Vou jogar, vou jogar. Olha o bambu aí. Eita, joguei pro outro lado. Tô atrapalhado. Pra cá. Joguei. Joguei. Pronto, já entregou. Boa, agora cadê o outro bambu que tava bem aqui? Coi, aqui. Os pandas, eles comem bambu, tem que tomar cuidado pra eles não comerem aqui. Vou entregar de novo. Vai. Ah, então tu joga daí. Eu vou entregar os pandas, então. Ah, então vai, vai, vai. Boa. Senão, nós já perdemos tempo, né? Bora dividir. Joguei um panda do nada ali. Bora dividir as tarefas. Eu corto o bambu, tu entrega a panda. Pronto. Ó, pronto. Lá vai, mais uma entrega. Terceira entrega. Nossa, é muito panda. Bora lá, bora lá. Ah, tem um machado bem aqui, não sabia. E ainda começa a chover. Ah não, vai começar a pegar fogo em tudo. Socorro. Vai. Cuidado. Entreguei. Aê, fiz a primeira missão. Último panda. Agora de novo, mais bambu, mais bambu. Vai dar certo agora, vai dar certo. Bora, bora, bora. Agora a gente consegue. Pegamos o jeito. Pegou fogo, pega água, pra apagar. Água, aqui. Vou pegar. Já tô entregando aqui. Eita, joguei o bambu errado. Peguei, peguei, peguei. Ó, eu vou pegar os pandas. Peguei o bambu. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Esses raios. Vai, panda. Pronto. Joguei o bambu aqui. Joguei outro bambu aqui. Ó, tá dando certo, velhote. Vai. Beleza. Vai lá, vai lá. Eita, fogo, fogo, fogo. Apaga o fogo. Eita, joguei o balde fora. Apagou? Eu tô jogando o balde fora. Como assim? Apaguei, apaguei, apaguei. Vamos lá. Peguei fogo. Cuidado, dobote. Me ajuda. Entrega os pandas. Volta aqui, panda. Entreguei mais um. Bora que a gente vai conseguir. Só falta um, só falta um. Boa, boa, boa. Aí. Aí. Agora só falta um pra mim aqui. Vai. Peraí, deixa eu ver. Vou fazer a missão aqui e... Apaga o fogo. Pronto. Foi. Apaguei já. Beleza, completei, completei. Agora vai passar a missão. Mais bambus. Bambu. Ah, só tem bambu? Bora, bora, bora. Cortando. É bom que se fosse até ser mais difícil, hein? É. Tu joga daqui, novote. Joga daqui e cai certinho lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Boa missão. Essa aqui a gente não tinha visto. Tu joga aqui. Deixa que eu jogue então, vai. Ah, panda, panda. Vou pegar panda. Vai, vai, vai. Eu sou bom nos pandas. Novotexpert pegar panda. Agora eu só tô pegando os bambus e jogando aqui. Vai. E... Uou! Joguei! Vamos lá, vamos lá. Mais um, mais um, mais um. Volta aqui, seu panda. Último bambu da missão. Ixi, o bambu caiu. O bambu fugiu. Saiu, foi. Ai, caí aqui. Caiu? Caiu, deixa eu pegar aqui. Alto de panda. Nossa, eu preciso só de mais um bambu pra poder cortar aqui. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Pronto. Vou levar, vou levar. Só mais um, só mais um. Só mais um pra gente ganhar. Bora, a gente tem que ganhar. Eita! Pronto. Não! Foi, foi. Errei. Eu errei. Eita. Eu consegui. Eita. Eu faltou um bambu só. E eu consegui finalizar. É, bora ver, pelo menos a gente deve ter tirado mais que uma estrela, né? Acho que duas. Bora ver, pessoal, quantos... Aqui, uma estrela. Opa! Oh, não. Duas. Peguei uma estrela. Ah, duas. Duas. Ah, tinha que ter tirado 400 pontos. A gente fez 250. Olha a foto, olha a foto. Mas foi bem. É, foi bem, pessoal. Tá bom. Duas estrelas. Agora, bora pra próxima fase que eu acho que vai estar mais difícil ainda no vote. Será? Ó, já tem raio. Eita. Olha, tem um dinossauro. Dinossauro? Tem sim. Eu vi ali uma fase. Vamos lá. Agora eu vou trocar. Escolhi esse aqui, ó. Deixa eu trocar o meu também. Troquei. Pode ir. Ah, escolheu esse? Irmão gêmeo, vai. É, bora. Bora lá, agora a próxima fase. E qual será, qual será, qual será... Ih, tem dinossauro, será que... Tem dinossauro, é, tem uma fase que tem. Não sei se é essa. Porcos? Não tem porco aqui. Essa é tubarão. Tubarão? Eita, no vote. E agora? O que a gente tem que fazer? Tem que ter cuidado. Aqui tem tubarão na praia. Porco, porco. Porco, 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 bora. Pega os porcos. Peguei um, peguei um. Peguei. Ah, não, quer dizer. É aqui, ó. Nossa, eu tô meio atrapalhado. Peguei um. Entreguei. Não, não votei. É planta. É verdade. Porco é onde? É aqui, será? É aqui. É nesse da frente, é. Tá, tá, tá. Bora, bora. É só esse um tipo de porco, é? É, acho que são iguais. Pega, pega os porcos. Pega os porcos, pega os porcos. Mais um. Agora tem que cortar. Vou pegar, é cortar aqui esse coqueiro. É bananeiro, eu acho. Ai, o tabarão quase que ia me pegando. Nossa. Agora é aqui, ó. Pronto, completei a missão dos porcos. Agora? Pronto, tô fazendo logo outro. Bora, as bananeiras. É bom dividir as tarefas, porque da última vez... Quer dizer, bananeira não, no votei, é coqueiro mesmo. Peguei aqui, é um coqueiro. Tô levando. Ah, é só coqueiro. Ah, tem dois tipos diferentes. Como é que eu passo aqui sem cair na água? Ah, passei. Velhote, é bananeiro e coqueiro. Ah, tá. Então bora. Vou cortar aqui as bananeiras que tá quase... Ah, não, é aqui. Joguei errado. Ali, bananeiro é nessa ilha aqui, ó. Cortar, cortar, cortar. Olha a banana. Peguei aí. Eita, caí. Pronto. Ai, tubarão me engoliu, no votei. Toda hora tá engolindo, velho. Não, ele me engoliu pela primeira vez agora. Vai. Só falta um aqui. Vamos, vamos, vamos. Ah, eu peguei um porco sem querer. Ah, eu vou pegando os porcos. Então eu vou entregar os porcos, vai. A gente pode fazer assim, ó. Pular aqui, ó. E aquele navio pirata ali do nada. Não, eu não consegui fazer uma. Eita, o navio já perdeu ali. Porco, vou pegar porco. Olha, vai explodir ali. O que é aquilo ali? Eles estão jogando bomba pra gente. Que isso? Navio pirata. Tira essas bombas daqui. Ai. Cuidado. Joguei na água. Tem que jogar de volta pra eles, eu acho. Será? Vamos lá, vamos lá. É, ó. Pronto, quatro porcos agora. Bananeira. Quatro bananeiras. Ou não, é coqueiro. Tem os dois, ó. Ah, verdade. Então bora, eu vou fazer o coqueiro. Eu vou fazer a bananeira, então. Eita, explodiu tudo aqui. Eles estão explodindo nossa ilha. Que isso? Aqui, ó. Vou pegar aqui bananeira. Esse aqui é muito difícil, galera. Peguei. Não quero banana não, quero bananeira. Vai chover ainda, imagine. Aqui, ó. Coloquei um aqui. A bananeira entreguei em outro lugar, é? Não, no mesmo lugar. Ah, tá. Porque eu vi ali uma... Pronto. Deixa eu pegar aqui o coqueiro. Queita, não vou dizer que a gente vai se dar mal, hein? Vou conseguir. Vamos conseguir. Pelo menos duas. Lá vai, lá vai. Coloquei mais uma aqui. Preciso de mais um coqueiro. Mais um coqueiro, pessoal. Vai. Ainda tem um minuto. Dá tempo ainda. Dá tempo, ó. Sai do meio, morco. Tem que pegar empúlseco e jogar. Pronto. Tá, vai. E... Foi! Ai, caiu na água de novo, socorro. Cuidado, tubarão. Mas que o tubarão me pega, quase. De novo. Aqui, é uma bananeira. Essa bananeira atrapalha. A gente pensa que pega o tronco. Peguei, peguei, peguei. Pronto. Falta uma, Novote. Um coqueiro. Corta esse coqueiro aqui. Bora, bora, bora. Antes que acabe o tempo. Ah, o tubarão. Quase. Tem que ser ver no cantinho lá, ó. Ó. Só uma bananeira. Pronto. A última. Foi. Completei uma. Agora, porco, porco. Peguei um porco. Entrega lá. Peguei a última bananeira. Vou completar uma missão. Lá, 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 lá. Entreguei o porco, ok. Bora de novo aqui. Mais um porco. Vem, porco. Peguei mais um. Ó, vou completar uma agora. Vai, vai, vai. Aí, consegui. Agora eu tô fazendo essa dos porcos aqui. E eu tenho que pegar do... Vai dar tempo? Vou tentar. Vai, vai sim. Tem 41 segundos ainda. Entreguei. Falta um porco, falta um porco. Essa, essa. Vem, porco. Vem, porco. Coloquei, coloquei. Mais um porco. Coloquei. Beleza. Agora, vamos lá. 300 pontos, Novote. Agora, o que que é? Bananeiro... É, coqueiro. Me ajuda aqui. Coqueiro, coqueiro. Bora, bora. Ixi, 20 segundos. Tá tudo cortado, tudo cortado já. Ah, tá, tá. Vamos só botar aqui. Bora, bora, bora. Falta só um, Novote. 15 segundos. Vai dar tempo. Entreguei o coqueiro. Entreguei. Ah, não, nasceu de novo. Tá jogando, tá jogando, tá jogando. Segundos. Vou conseguir. Vai, Novote. Cinco, quatro, três, dois, um. Pegou. Aê. Foi bem, né? Foi bem. Excelente, pessoal. Essa aqui tava mais fácil que aquela primeira, aquela outra, né? Aquela segunda, quer dizer. Vamos ver. Eu não sei, acho que a gente se organizou dessa vez. Uma estrela. Opa, opa. Ela conseguiu, ó. 3,50. 3,50. Ih, vai, pega. Pega a tua segunda estrela e a terceira. Aê. O que eu peguei? Novote pegou um coqueiro. Olha o que a gente ganhou. Eu não sei o que eu quero. Um machado de... Ah, um machado novo. Um machado de diamante. Aê. Beleza, pessoal. Ó, um machado de diamante deve ter sido uma coisa, uma recompensa. A gente vai ganhar o que que é? No personagem, será? Olha, novo personagem. Eu acho que ele tem a ver com a próxima fase. Ó, outra recompensa. Outra personagem. Outra personagem. É a ideia da pedra. Agora... É verdade. Eita, Novote, agora a ideia da pedra tem tudo a ver com isso. Então tem dinossauro. Eita, agora tem dinossauro, pessoal. Vamos lá. Vou usar o novo. Tá, vai. Então eu uso. Deixa eu ver. Vou usar... Eu também. Vou usar o novo. Os dois. Vamos dos dois aí. Parasauro. Não deixa o Pterodacto destruir o quê? O arbusto? Eita, velho. Vai ser difícil esse. Eita, come isso. Tem um monte de dinossauro. Tem que levar pra onde? Ó, tem ovo de Triceratops, sei lá. Ovo. Ovo. Cadê os ovos? Acho que é pra cá, ó. Onde tem ovo? Temos que caçar ovos. Ovos de dinossauro. É aqui? Não, é pra colocar, né? Onde é que tá esses ovos? Não sei. É com eles, eu acho. Tem que pegar. Bora, ovo. Cadê? Vou levar um Triceratops aqui. Tá pedindo. Ah, ela tá vindo atrás de mim. É porque eu pego o filhote dela. Ali, ó. Tá vindo aqui o ninho, ó. Foi. Beleza. Foi um já. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa, boa. Tem que pegar o ninho. Ah, tá. Olha o Triceratops. Te pegou, Novote. Ah, tem que jogar. Eu acho que tu pega, tu joga pra mim, sabe? Vai, Novote. Vem, vem, vem. Pega o ovo. Quebrou. Eu fico desse lado aqui, ó. É difícil. Porque tem um dinossauro que ele fica bem aqui, tu joga pra mim, será? Não quebra. Então, pera. Corta essas coisas aí. Tá, vou cortar. Cadê? Aqui, ó. Machado. Pega o ovo. Peguei. Ele vai vir atrás de mim, socorro. É aqui ou em cima que eu tenho que cortar. Ah, tá. Porque tem que se esconder, Novote. Acho que tem que se esconder num desses bambus assim. Tô pegando aqui um monte de... Ah, quebrou. Tá pegando fogo. Olha ali, Deus. Tá pegando fogo. Como é que a gente tem que fazer? Ah, o balde tá lá em cima. Vou apagar, vou apagar, vou apagar. Lá vem, lá vem, lá vem. Peguei um balde. Bora, bora. Apaga o fogo aí. Apaga aí. Apagou. Beleza. Tem mais fogo ali. Nossa, mais fogo. Tem muito. Eu tô pegando aqui essas bananeiras da Idade da Pedra. Vai pegando aí que eu vou ter que pegar os ovos de... Ixi, tá muito difícil isso aqui. Isso é muito. A gente tá meio atrapalhado nisso aqui ainda. Eita, o tempo tá acabado. Apaguei, apaguei. Ainda tem três minutos. Eu vou tentar fazer esse do ovo aqui. Tenta fazer esse que tá lá. Falta bastante. Aqui, ó. Peguei um do ovo. Aí eu vou me esconder aqui. Aí o Pterodactilo vem. Escondeu. Agora eu corro, 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 corro. Entreguei. Só mais uma, só mais uma. Ah, aí quando a gente entrega... Entreguei um ovo, entreguei um ovo. Eita, eu tô pegando fogo. Tá caindo meteoro. Voltei, voltei, voltei. Ixi, tem que apagar o fogo ali, hein. É o último. Vou completar, vou completar. Vai, Robote, vai. Completa aí. Vou completar. Aê. Tem que apagar esse fogo aqui, ó. Apaga o fogo. Apaguei. Parece que tá caindo meteoro aqui. Onde é que tu se esconde aqui, é? É. Ah, bem aqui, né? Ele vai vir, aí tu se esconde, aí vai. Pronto. Agora leva lá. Eu vou levar agora um bebê Triceratops aqui. Completei uma. Vem, bebê Triceratops. Sai, ela tá correndo atrás de mim. Entreguei. Ixi, foi. Completamos. Tem que apagar o fogo, tá pegando fogo ali. Tá, bora apagar, socorro. Tá uma bagunça. Apagar, apagar, apagar. A gente tá destruindo o mundo aqui do sem querer. Pega, pega. Ixi, tá muito fogo aqui, socorro. Quebrou tudo, velho. Ai, ai. Eu preciso pegar esse... Paga, apaguei. Boa. Apaguei aqui já. Novo, tu pode passar por cima desse negócio aqui, tu viu? Eu vi o dinossauro, né? Desse dinossauro gigante. O que aconteceu comigo ali? Eu tô bugado. Levanta, sai daí. O que aconteceu comigo? É uma árvore, é uma árvore aqui que tá atrapalhando. É, tira ela daí. Ai, meu forte. Foi, obrigado. Cai, cai. Ai, cai. Vai lá. Eu vou pegar esses dois ovos de dinossauro de novo. Aí eu vou entregar lá. Peguei. E não foi, ó. Volta aqui. Lá vem, lá vem. Ai, me pegou. Pegou? Eu devia ter corrido, eu devia ter corrido. Voltei, voltei. Vamos lá, pegar de novo. Essa madeira vem aqui, eu quero. Não interessa. Tem que correr. Correr bem mais rápido. Vamos lá. Peguei, peguei. Volta, pega o ovo aqui. Peguei o ovo. Corre, corre, corre. Corre, esconde. Eu cuido aqui dessas bandoneiras. Nossa, eu peguei um. Esse aqui é gigante, hein? Entreguei um. Beleza, falta mais um. Ah não, fogo de novo ali. Nossa, tá pegando fogo direto. Eu vou conseguir. Apaga esse fogo aí pra mim, Novote. Eu só... É porque eu tô quase completando uma aqui. Tá, vai, tá, vai. Eu só tô completando ela aqui. Será que eu consigo chegar lá sem pegar fogo? Vou conseguir, vou conseguir. Entreguei. Beleza, consegui. Aê, entreguei. Fiz mais uma. Pronto. Vamos lá, Novote, agora. O Triceratops. Ixi, pega o Triceratops bebê, só que tem que apagar aquele fogo. Deixa eu apagar lá o fogo. Vai lá, vai lá. Pega o Triceratops bebê aqui. Aê, socorro. Corre, corre, corre. Leva lá. Aê. Pronto. Conseguimos. Agora, esses das árvores são difíceis, hein, de fazer. Mas eu consegui todos que eu fiz, né? Bora, então vai, esses das árvores. Tu pode me ajudar aqui, tipo, eu vou quebrando, tu vai levando. Só apagar esse fogo aqui. Deixa eu apagar esse outro fogo também. Ó, quebrei aqui vários. Pega o fogo, pega a água, pega a água. Vou entregar aqui. Nossa, esse fogo é muito difícil. Deixa eu apagar mais um fogo ali. Ah, cai direto da... Ah, eu já perdi, esse que nasce de novo aí e some. É, então bora. Tem que ser bem rápido. Calma aí, galera, que acabou a luz aqui. Pronto. Vamos lá, agora, pegar os ovos aqui. Peguei um ovo. É melhor. Eu acho que era bom tu me ajudar aqui, porque não vai dar tempo. É, já vai acabar, então. Deixa eu só entregar esse ovo aqui. Eu não desisto. Eu vou tentar até o final. Entreguei o ovo. Agora falta mais um ovo. Vamos lá, pra gente conseguir. Nove segundos, Novote, só. Vai, vai. Corre. Pega. Aqui tem uma. Bora. Dois segundos. Entreguei. Pronto. Foi. Ah, quase. Joguei. Mas a gente conseguiu 400 pontos. Ah, eu pensei que a gente não ia conseguir. Deu. Foi muito bem, né? Bora ver. Olha, uma estrela. Obrigado. Pega a tua. A minha? Cadê? Aí. Aí. E mais uma. Que a gente conseguiu. E aí. Três estrelas. Conseguimos, pessoal. A gente tá indo muito bem. Sendo o lenhador dos dinossauros e tal. Pessoal, agora, ó. Acabaram aqui as fases. Porque a demonstração a gente conseguiu três. Três. Só conseguiu dois nesse. Mas tem outro modo, né, Novote? Tem um modo versus, né? É. Bora mostrar pra vocês aqui que é legal. Que tipo, uma vez eu sou o animal e outra vez o Novote é o humano. E no caso, depois troca, né? Vamos escolher esse aqui, Novote. Olha, essa fase aqui, ó. Bora. Essa aqui. Vai ser legal. Bora ver. Olha! Podemos ser bode, sei lá o que é isso. É, tem dois tipos, ó. É bode. Vou escolher esse. Vai ser esse? É, pra ficar diferente. Bora. E esse aqui, você esse. Vai. Vamos lá, pessoal. Do nada aqui. O Novote começou. Pensei que era eu. Mas tudo bem. Bora. Vai, Novote. Vou te atrapalhar. Não vai. Sai daqui, bode. Sai daqui. Não, não vou deixar. Peguei. Agora vou ter que entregar um de pê. Volta aqui. Atrapalhou. Volta. Sai, sai. Aqui é minha floresta. Você não vai fazer nada. Peguei, peguei. Sai daqui. Peguei. Sai daqui. É minha. Você não vai conseguir fazer nenhuma missão. Você quer ver? Sai do meu território agora. Peguei. Ah, não. Tá caindo tudo aqui. Eu não consigo pegar uma árvore aqui, culpa do Novote. É porque eu sou um excelente protetor da natureza. Agora tá falando que eu vou pegar duas ovelhas, as ovelhas. Vou pegar. Corre. Não, as ovelhas não. Sai. Sai. Não, bota aqui. Peguei uma ovelha. O Jeff vai entregar aqui. Aqui. Entreguei uma. Lá vai. Volta aqui, ovelhote. Peguei outra ovelha. Peguei. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não tá saindo tudo. Peguei. Ah, caiu. Toma. Agora tá falando pra eu fazer, tipo, duas árvores de pinheiro, né? Então peraí. Pega, 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 pega. Não, é porque eu posso atrapalhar aqui. Eu sou bom. Peguei. Entreguei. Não. Ah, entreguei. Não é aqui não. Não, é lá do outro lado. Onde que é? Lá do outro lado. Vem cá. Não, volta aqui. Eu caí, não acredito. Entreguei uma. Agora preciso entregar outra. Sai, 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 Novote. Sai. Não. Peguei, 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 peguei. Uhul. Peguei, sai. Entreguei. Entreguei, completei. Agora o que que é a missão? De novo, de novo. Mais água. Agora tá ruim, agora tá bom. Não. Me dá essa aqui. Acabou já. Foi tão rápido assim. Fez duas missões. Agora é ao contrário. Eu sou o bode. Novote. Sai, agora tu não vem aqui. Não pega as ovelhas. Solta essas ovelhas aqui. Solta. Aê. Solta. Velhote engana. Velhote. Uhul. Volta aqui. Aê, não me pega. Agora? Pinheiro. Tu não vai pegar. Vou sim, ó. Sai da minha árvore. Sai da minha árvore. Sai da minha árvore. Sai daqui. Investida. Ai. Não. Caiu. Olha aí. Agora eu te acerto. Velhote me atrapalhou. Toma. Aqui tu não vai. Aqui tu não vai. Sai daqui. Sai daqui. Você não vai invadir. Você não vai invadir aqui. Tô te atrapalhando. Uhul. Não vai. Não vai. Solta. Aqui. Solta não. Você não vai pegar aqui. Vou te atrapalhar. Você tá entrando na minha floresta. Você não é permitido fazer isso. Essa floresta agora é minha. Que eu descobri. Ih, não. Aê, obrigado. Cai lá no chão. Ah, não. O Velhote vai ganhar de mim. Cai. Acabei caindo aqui, galera. Cai. Falta um minuto. Falta um minuto. Eu não posso deixar o Velhote pegar as ovelhas. Solta as ovelhas. Eu sou pago pra cuidar delas. Agora, o tempo... O ladrão de ovelhas. Tá roubando as ovelhas. Não. Falta aqui. Aê. Consegui. Conseguiu já? Bora ver quem ganhou. Não sei. Acho que tudo foi bem também, né? Quem será que ganhou? Acho que foi igual. A vermelha sou eu, né? Ah, foi igual. Acho que tem que fazer três missões, eu acho. Ó, a foto. Somos amigos, ó. Deu, né? Então, pessoal, foi bem legal esse jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau, Novote. Tchau. Tchau. Tchau.